Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratora da Vida. O vídeo de hoje é uma ficção em debate. É uma ficção em debate um pouco especial porque começa a temporada, né? E essa temporada aqui eu vou fazer, cobrir o anime inteiro, do início ao fim, fazendo um artigo por episódio. E junto a esse artigo por episódio, que eu vou fazer junto ao blog do Anime21, com a sessão de episódio a episódio, né? A coluna episódio a episódio que tem lá. Aí eu também vou fazer vídeos pra debater um pouco mais ainda e aprofundar algumas coisas sobre o episódio. O anime que eu vou cobrir é o Blade, o Lâmina do Imortal, que no caso a edição da Corrond é essa aqui. Tem a edição também da JBC, que é quatro volumes desse aqui. Esse aqui é meio tanco, né? Ele não é um volume inteiro japonês. Ele é tipo metade. E a edição da JBC junto a dois tancos, que no caso dobro o volume japonês. E vamos ver o que eu posso falar agora. Primeiro eu vou, acho que, passar os slides do anime. Aí vocês vão falando e comentando algumas coisas sobre esse primeiro episódio que teve, né? Esse primeiro episódio do Blade, ele foi um episódio focado mais na introdução, né? Do personagem, dos personagens principais, do conflito principal dos dois personagens. E qual foi a pegada, né? A pegada foi fazer uma adaptação mais corrida e mais, como posso dizer... A adaptação mais livre mesmo, é uma adaptação onde eles têm uma liberdade maior pra lidar já com esse plot. Por quê? Porque Blade já teve uma outra adaptação em anime. Também teve uma outra adaptação em live action. E o que acontece? É um anime já conhecido, então já foi feito várias vezes, né? Várias, algumas vezes, essa introdução. Então, ele não repete de novo. Ele tenta fazer uma coisa mais fluida e mais rápida. E eu achei que a adaptação ficou muito, muito boa. Por quê? Porque eles pegaram aquilo que era central, fizeram uma direção com uma artística, assim, com uma narrativa muito interessante, com cores e com cortes muito bons. Pegaram toda a essência da obra e colocaram dentro do anime. Vocês podem ver pelas imagens, está muito bem feito, né? A produção do anime, por causa da Amazon também, né? Com o anime de streaming. Então, eles tiveram dinheiro pra trabalhar direitinho com a animação. Pegaram tudo aquilo que, de fato, tem no mangá, né? Que tá no grosso do mangá ali, o início da saga do Manji e Darin. Fizeram cortes bem pequenos mesmo, bem precisos. Junto a uma estilização na arte. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. E deu um peso muito maior. Ele ficou... Se ele é um mangá de 16 anos, no anime ele tá um mangá de 18 anos. Eles animaram muito bem as partes que tinham que ser animadas. Todos os trechos centrais de relação dos personagens ali. Igualzinho do mangá. Tá muito legal. E o peso dele ficou muito mais pesado, assim. Ficou com um clima mais dark do que o do que o mangá. Ficou parecendo aqueles animes tipo Afro Samurai. Tipo aquele outro lá também. Qual que é o nome? Ninja Scroll. Pegou uma vibe um tanto mais gore, mais violenta. Deu um clima mais pesado. Pôs mais peso no cenário. E enxugou um pouco. Deixou o drama mais seco. E pôs a coisa pra um nível mais adulto. Ele subiu um degrau no sentido do Senen, sabe? Virou o anime mais Senen. E tá brutal. As cenas de luta estão bacanas também. Eles vão desenvolver mais, acho que, nos próximos. Mas o estilo artístico do anime, eu gostei muito do estilo artístico do anime. Eu realmente achei muito legal a paleta de cores. O modo como eles transmitem a sensação de movimento. Ou algumas outras coisas. A narrativa também. Os dubladores. Tá? Interessante. Eu gostei bastante. Pra mim foi a melhor estreia da temporada até o momento. A introdução, assim, foi uma boa adaptação, sabe? Uma adaptação consciente de que já tinha sido adaptada. E que não precisava fazer tudo de novo. Do zero. E que podia fazer só o essencial. E só aquilo que, de fato, tinha que ser feito. E fez bem. Ele adaptou um pouco mais do que metade de um tanco. Fechou o capítulo do conflito com o Sabato. E é assim mesmo no mangá. O primeiro conflito, o primeiro ato. Não é tão... Não tem porquê se enrolar muito aí. Negócio que dá pra ir mais rápido mesmo. Não tem porquê ficar enrolando. E eu gostei bastante. E acho que dá pra me passar o artigo pra vocês aqui. Fechar a câmera. Aí eu abro aqui no monitor. E vocês dão uma olhada também. Vocês podem ler. É um pouco, né? Ou no caso, depois. Vocês leem, né? Eu publiquei ele hoje. E o vídeo tá sendo publicado um pouco depois. Porque eram as primeiras impressões. Então tinha que ser publicado mais rápido. Junto à estreia do anime. Mas conforme eu ganhar uma data fixa de publicação. Eu consigo lançar o vídeo e a publicação em texto junto. Que a ideia é essa, no caso. Mas de um modo ou de outro. Aqui eu trabalhei mais a parte do quanto eu gostei mesmo. Porque eu gostei muito desse primeiro episódio. Eu gostei do que eles fizeram com a adaptação. Eu achei muito acertado as decisões artísticas. As liberdades artísticas que foram dadas. Para a equipe em geral do anime. E o clima que eles puseram no anime. Nossa, ficou bacana. Eu gostei mesmo. É um drama muito seco, sabe? Eu gostei dessa dramatizada seca. Foi muito brutal. Sério, foi bem brutal. Como eu falei, eles deixaram o adulto mais adulto. E eu não sei mais o que falar. Gostei muito da apresentação do Manji. Da personalidade dele no anime. E acho que condiz bastante com a personalidade dele do mangá. A Darin também tá condizando bastante. E os cortes e cena foram bons demais. É isso mesmo. Não tem muito mais o que falar. Não acho que não precisa ficar enchendo muito mais linguiça também. Vou retomar no segundo, no terceiro episódio. Com outros vídeos. Aí eu vou continuar debatendo o quanto a adaptação tá ou não seguindo o mangá. Ou como ela tá conseguindo criar uma personalidade própria. Um estilo próprio dentro do anime. A trilha sonora, o quanto ela vai impactar ou não. As escolhas de direção. As escolhas pertinentes do que cortar e do que não cortar. Pra fazer uma adaptação mais enxuta. Vai ter 25 ou 26 episódios. Acho que essa temporada agora é da Amazon. É uma temporada dupla. Acho que vai até ano que vem. Aí eles não sei se vão adaptar tudo. Ou se vão dar um corte pra fazer uma adaptação de outros episódios posteriormente. Porque acho que não dá pra adaptar em 26 episódios os 30 volumes do mangá. Que são os 30 tancos no Japão. São 15 da JBC e da Konrad ficou em aberto. Não concluiu. Mas é isso. A arte do mangá é sensacional. E a arte do anime tá muito boa também. A experimentação artística deles tá pegando bem o traço dos personagens. E tá conseguindo dar uma diluída. Porque a arte do mangá é de Nankin. Então é uma pintura muito mais esparçada. As cores elas têm um movimento, uma fluidez diferente. E o anime também tá seguindo uma boa fluidez. E a narrativa do decorrer das falas dos personagens. Da descrição do cenário. Foi muito pontual nesse primeiro episódio. Então quase não teve. Mas aquilo que teve foi bom. E foi bem aplicado. O episódio tá coeso. Tá bonitinho. E é isso. Até um próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Tanto nos artigos quanto nas resenhas audiovisuais. Do Blade. Eu tô apostando no anime. Realmente. Tô apostando nesse anime. Até breve, pessoas.